E aí, beleza? Como vocês, tá? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma coisa bem legal. Teve um vídeo que eu fiz que foi basicamente como a gente faz pra fazer uma search, né? Então a ideia é que a gente digitasse uma palavra aqui e fizesse um filtro na lista e buscasse, né? Fizesse basicamente um componente de search. Eu fiz esse vídeo, ficou bem legal, deu uma repercussão boa, mas uma questão que eu recebi é como que a gente faz pra lidar quando tem caracteres especiais. Então, por exemplo, aqui ó, a gente tem Curaçal, Paraná, Munchen, São Paulo, São Carlos. Então como que a gente poderia fazer essa implementação se caso a pessoa digitasse Curacal, ela filtrasse Curaçal? Como que a gente poderia fazer isso? Bom, vamos lá, eu vou mostrar pra você como que a gente faz isso. Vou mostrar aqui o código, como que tá. Então a gente tem aqui, basicamente, que eu tenho só um input, vou mostrar o jsx aqui primeiro. Eu tenho um input aqui, tenho uma div, eu tô fazendo um map aqui por lugares que estão hardcoded aqui no momento, né? Um tempo aqui onde eles pagam uma API e tô mostrando esses lugares aqui na tela. Tá, como que seria pra gente fazer um filter aqui sem considerar caracteres especiais? A gente faria um negócio tipo assim, né? A gente faria um estado derivado aqui que seria Results. A gente vai pegar esse places.filter. A gente iria filtrar. E pra cada um desses lugares aqui, cada um dos places, né? Cada um dos places, pra cada place no caso. A gente verificaria se o search.includes... Não, na verdade, diferente, né? Tô invertendo as bolas aqui. Se esse lugar, .includes, alguma coisa que tá digitada aí no search. Uma coisa bem simples assim, né? Então aqui ele retornaria... Por exemplo, se aqui tivesse um A, ele iria retornar qualquer um dos resultados aqui que tivesse um A. Só vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou pegar esse Results, substituir pelo places. Então aqui a gente tá lidando com DerivedStates, né? E aqui eu tenho que fazer um hook, ligar, melhor dizendo a conexão, esse input com o estado ali. Então aqui eu vou pegar o value, vou passar aqui o search. E aqui o mySearch é search. E onChange, fazer o bind da função. Que vai ser setSearch e .target, .value. Então tá lá. Então agora, se a gente for ver aqui, né? Na aplicação, se eu começar a digitar aqui o C, ele já vai filtrar as palavras que tem C. Curaçal. Só que isso aqui é um problema que eu tava querendo mostrar. Curaçal. Ele não filtra. Ele filtra só até onde dá um match certinho. Outra coisa, São Paulo com ação, ele só tá filtrando o São Carlos. Ele não tá filtrando o São Paulo. Então ele não tá case sensitive, né? Ele não tá desconsiderando se tá determinar os colunos. Então a gente vai dar uma melhorada nisso. Então como que eu vou fazer? Aqui no filter, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou criar uma função até, pra deixar isso aqui bem encapsulado, né? Então eu vou pegar aqui, const filter results. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar aqui o search term, search term, pressão string, e aqui eu vou fazer um return, por enquanto, isso daqui, return, como essa aqui é uma closure, né? A gente tá pegando esse places aqui do contexto do arquivo, não precisa passar por um parâmetro. E aqui eu posso substituir, aqui, só passando o search term aqui, já encapsulando a nossa função filter. Agora a gente pode focar em melhorar ela. Aqui então tudo tá funcionando do jeito que a gente esperava, beleza? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou pegar esse search term aqui, ó, e vou converter ele pra minúsculo. Eu quero comparar esse termo minúsculo com todos os termos aqui minúsculos também. Então eu vou converter todos aqui pra minúsculos e o search term pra minúsculo também. Então eu vou pegar aqui, ó, const lowercase search term, vou pegar aqui a search term, ponto true lowercase. Então agora esse aqui tá minúsculo. E agora eu vou pegar os places aqui também, const lowercase places. Vou pegar o places.map e vou percorrer ele, o array de places, né? E basicamente pra cada place eu vou fazer um true lowercase também. Então agora eu tenho o search term em lowercase e os places em lowercase. Agora eu posso substituir aqui, né? Aqui eu coloco lower places, lowercase places, e aqui eu pego o search term lowercase também. Então só isso daqui que a gente fez já vai resolver essa questão do São Paulo maiúsculo ou minúsculo. Ah, só uma coisa. Tem um probleminha nessa minha abordagem. Essa minha abordagem... Ela tá... Hum... Ela tá fazendo uma coisa que eu não queria que acontecesse. Ela tá fazendo um negócio que eu não queria que acontecesse, que é o seguinte. Ela tá convertendo tudo pra minúsculo. Mas não tem tanto problema, na realidade. Sabe por quê? Porque é até bom que a gente formate, né? É... As palavras aqui pra elas terem um padrão. Então aqui eu poderia, depois que a gente tiver aplicado esse lowercase, essa conversão com a lowercase, eu poderia até aplicar uma outra função aqui no... Aqui, ó, mesmo no parágrafo. Poderia fazer uma função aqui pra... É formatar pra ficar só a primeira letra maiúscula e tal. Mas o fato é que agora, se eu vier aqui, ó, ele já vai dar certinho, né? Então, essa parte, essa questão do lowercase, a gente consegue resolver dessa forma. É... As vantagens, no caso, é que a gente acaba convertendo, né? As palavras, né? A gente acaba manipulando elas de alguma forma. Mas não chega a ser um problema muito grande. É... Porque, no fim das contas, a gente teria que formatar também essas palavras aqui de qualquer jeito, né? Aqui, inclusive, eu poderia fazer um esquema tipo... É... Const... Formatted... Results. Pode ficar bem legal. Então eu poderia fazer aqui, ó... Format... É... Como eu posso dizer aqui? Convert... First... Letter... To... Upper... Case. Aqui eu poderia... Passaria o results. Aí, pra fazer a implementação disso aqui, ó... Eu não vou ficar me matando, eu vou fazer o seguinte aqui, ó... Tenho... Uma função... Chavada... Em... TypeScript. Recebe... Um... Array... De... Strings... Implemente... Ela... Para mim. Então a gente vai usar o chat GPT aqui pra fazer a implementação... Básica, né? Então aqui, ó... Essa aqui é a implementação básica da função... A gente vem aqui... Vamos criar ela aqui então... É... Const... Convert... First letter to... Uppercase... Recebe o parâmetro... Pode retornar aqui... É... Passamos os strings aqui no caso... Orate strings... Vai retornar o orate strings... Beleza... E aqui a gente só... Pega o formatted results... E olha só que bonitinho... A gente tinha uma coisa que tava meio... Bagunçada, né? Tinha uns que começavam com maiúsculo... Uns minúsculo e tudo mais... Agora na tela... A gente tem só... Começando com maiúsculo aqui, ó... Ah... E a gente tem que fazer essa mudança aqui, ó... Também... Então... É... Algumas das... Algumas das... Strings do array... Contém... Umas palavras... Faça... É... A... A... Letra... Inicial... Dessas... De... Todas... As... Palavras... De... Uma... String... Maiúscula... Sei lá... Acho que ele vai entender aqui, ó... Papapá... Beleza... A gente pode pegar essa implementação aqui... Contra o C... Olha... Vai... Já... Resolveu pra gente ver... Vamos pegar aqui... Jogar aqui... E beleza... Já foi resolvido esse nosso problema... Então agora... Se a gente for aqui... V... Salvar... Aqui tá bonitinho agora, né... São Paulo... São Carlos... Isso eu digito aqui, ó... São... Maiúscula funciona... São... Minúscula funciona... É... Enfim... Tá... Tá belezinha o nosso filtro... Qual que é o próximo passo? Vamos lidar com... Palavras especiais... Então... Pra fazer isso daqui... Vamos usar de novo o nosso amigo GPT aqui... Tenho... Um... Uma aplicação... Ou melhor... Vamos fazer assim, ó... Preciso... De uma função... Que filtre... Um... Um... Array... De strings... Dado... Uma string... De input... Queria... Que... Esse filtro... Funcionasse... Em... Caracteres... Especiais... Exemplo... É sempre bom dar um exemplo aqui... Quando a gente vai fazer... Usar um código do GPT, né... Então... Por exemplo... Eu... Digito... São Paulo... São Paulo... E... No Array... Tem... São Paulo... Mas... Mesmo assim... Ele encontra... E vice-versa... Isso vale... Para... Cedilha... É... E... Vários... Outros... Caracteres... Vamos ver aqui... Como que ele se vira nisso... Então aqui ele vai... Ah... Não, não, não... Peraí... Ele vai me dar uma biblioteca... Deixa eu fazer aqui em frente... Quero... Uma solução... TS nativa... Sem... Bibliotecas externas... Vamos ver aqui... Então provavelmente o que ele vai fazer... Ele vai me dar uma lista aqui de... Deixa eu ver só uma coisa aqui... É... Ele já... Ó... Ele vai normalizar... Bom... O que ele vai fazer... Ele vai normalizar... Remove caracteres especiais... E converte tudo para minúsculas... Então é isso que ele está fazendo... Ó... To lowercase... Normalize... Replace... Ah... E ele vai... Aqui... Remove caracteres especiais... E converte tudo para minúsculas... Normalize Inputs... Tututututututututututututututu... Normalize Item... É... Esse aqui ó... Esse normalize aqui... Ele virou... Vamos pegar aqui então... FilterStringByInputs... Vamos ver como que está funcionando essa função... Vou dar um ctrl c... A gente vai decompor ela... E melhorar ela... Porque esse aqui está bem... Cru ainda né... Ctrl c... A gente vem aqui no nosso... FilterResults... Vamos jogar aqui... Então aqui... C... Ctrl c... Vamos trocar esses inputs aqui por... É... Inputs... SearchTerm... Aqui o array na realidade... A gente vai trocar por... Places... E é isso aí... Então vamos ver o que está acontecendo aqui... Se eu digito... Cura... Sa... Cura... Sa... Ora... Já está funcionando... Eu já digitei aqui... Um sense de ilha... E ele conseguiu encontrar... Vamos digitar aqui... São Paulo... Também... Já está achando... São Paulo... Então beleza... A funcionalidade que a gente conseguiu... A gente já quer né... Quer dizer... Que a gente quer... A gente já conseguiu... Agora vamos decompor isso daqui... E tentar entender melhor... Como que isso foi implementado... É... A primeira coisa que eu vejo aqui... É que ele tem esse... Normalize Inputs aqui... Que ele está recebendo... Uma String... Está convertendo para lowercase... Está normalizando... É... Usando esse... Vamos pedir aqui para ele... Explicar para a gente... É... Cadê... 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 O que... Acontece... Acontece... Aqui... E vamos... Colar esse código aqui... Eu quero entender esse... Normalize Inputs aqui... Eu confesso que... Eu nunca tinha visto... Vamos ver aqui... O código que você... Converte para minúsculo... Normalize Inputs... Normalize Inputs... Aqui estamos usando... A função Normalize... Com argumento Inputs... Essa função é usada... Para normalizar uma String... Que significa... Que ela substitui a caracteres... Unicode... Acentuados... Por esses equivalentes... Não acentuados... É... NFD... É uma das formas de normalização... Unicode... Que... Decompose... Caracteres... Decompose aqui... Ficou... Desarra... Decompõe... Caracteres acentuados... Em seus cobrantes básicos... Massa isso aqui... Então eles tiram os acentos... E... E normaliza... Por exemplo... Se tem um Tio... Um A com Tio... Ele vira um A normal... O Replace... Aqui ele está... Deixa eu ver... Aqui ele está fazendo... Removendo especialmente... Caracteres acentuados... Ou especiais... Que possam ter sobrados... Então aqui por exemplo... C cedilha... Então ele... Esse... Essa expressão é igual aqui... Ela pega o C cedilha... E troca por um C... Por exemplo... Então é isso... Tem um... É como se tivesse uma redundância... Aqui... Um troca... Uma letra que tem acento... Por uma letra que não tem... E outro toca... Por exemplo... C cedilha... Ou... Algum caractere especial... Por aquela... Versão dele que não tem... Então é isso que está acontecendo... Então a gente pode fazer o seguinte... Aqui... Para deixar isso aqui um pouco mais bonito... É... Vamos criar aqui uma funçãozinha... Const... Normalize... String... Que a gente vai encapsular... Isso aqui... Ctrl C... Return... Ah... Aqui vai receber... String... Vai ser uma String... Vai retornar uma String... A gente pega aqui... Então aqui a gente está normalizando... A String... A gente encapsulou isso numa... Função auxiliar... Aqui a gente consegue então chamar... Essa normalize String... Passando o Search Term aqui... E aqui a mesma coisa... A gente consegue... Pegar... Ctrl C... E vamos fazer isso para cada um dos itens ali também... É... Deixa eu só ver uma coisa aqui... Ctrl Z... Normalize Item... A gente consegue passar aqui o item... Em tese... Isso aqui está tudo... Funcionando como... Era para funcionar... De boas... Como estava antes, né? Então ele primeiro... Ele primeiro normaliza o input... Bem parecido com o que a gente estava fazendo antes, né? Só que aqui ele... Além de ele estar... Convertendo para minúsculo... Ele também está fazendo aquela... Substituição... Dos assentos... Das letras com assento... E dos caracteres especiais... Ele faz para o input... Ele faz para o... Os places lá... Então é bem parecido com o que a gente estava fazendo antes... A única coisa que a gente está usando... É uma função auxiliar aqui, né? Para deixar encapsulado essa... Lowercase... Normalize... Replace... Como a gente tinha pensado... O que mais que a gente pode melhorar aqui? Bom... Isso aqui é uma variável local... Tanto é que o... Martin Fowler no... Refactoring... Fala que isso aqui é uma coisa que não é muito legal de ter... Então a gente pode se livrar dessa variável local... Fazendo assim... Control X... E passa direto aqui... Desse jeito... Então isso aqui não precisa mais... O que mais? Normalize item... Aqui a gente pode fazer isso aqui... A substituição aqui também... A gente pode encadear... Os métodos... Então esse normalize string... Quem sabe vai retornar uma string... E... Como vai retornar uma string... A string tem esse método incluído aqui no padrão... Então a gente pode fazer assim... Normalize... Fica bem enxuto... E se a gente quiser ir além... A gente pode até fazer o seguinte... A gente pode tirar isso aqui... Tirar isso aqui... Deixa eu só ver o que ele está reclamando aqui... A return não precisa... Fazer só uma function aqui... Bem purona... E aqui não precisa também... Beleza... Então esse aqui em tese... Ele vai dar certo... E se a gente quiser... Deixar esse aqui mais enxuto ainda... A gente faz aqui... Return... E isso aqui não precisa mais... Se quiser deixar mais enxuto ainda... Vem aqui... Tira isso aqui também... Tira isso aqui também... E fechou... Então aqui está a nossa função... Estava bem grandinha... Agora ela está extremamente curta... Então se a gente vir aqui agora... Começar a agitar aqui... Cura... Sal... Vai dar certo... São... Palma... Vai dar certo... O que mais? Newchain... Vai dar certo... Então a gente conseguiu fazer... Esse tratamento... Dos caracteres especiais... Então dois pontos... Que a gente precisou fazer... A gente precisou primeiro... Converter... Normalizar... O termo de input... Normalizar cada um... Dos... Dos itens que a gente está procurando aqui... A gente consegue fazer essa comparação... Do input... E dos itens... Que estão sendo procurados... Porque no fim das contas... Eles viram a mesma coisa... Então por exemplo... O input é uma coisa tipo... O original... Ele era... São... Paulo... Aí depois da normalização... Ele passa a ser... São Paulo... E aí eu consigo comparar... Esse São Paulo aqui... Essa mesma normalização... Ela também acontece... Para cada um dos itens... Aqui do Array... Então a gente consegue fazer... Uma comparação... Direta disso aqui... Com... O item do Array... No caso... E a outra coisa que a gente está fazendo aqui... É só essa formataçãozinha... No... Antes da gente... Fazer o display... A gente mostrar esses resultos aqui... Renderizar na tela... A gente formata eles... Para ficar com... Um maiúsculo... No começo das iniciais... De cada palavra... Para ficar bonitinho... E a gente conseguiu então... É... Basicamente... Fazer esse tratamento bem bacana aí... De... Strings... Maiúsculo... Minúsculo... Graçal... Se a gente digitar... Aleatoriamente que ele vai dar certo... E assim por diante... Então... É... Só para complementar realmente... Aquele vídeo do... Do filter aqui... Aqui a gente consegue lidar... Com uma coisa um pouquinho mais complexa... Então a gente... Primeiro normaliza o input... E o array... E depois só o formata... Certinho... Como a gente quer que isso aqui... Seja mostrado na tela... Beleza? Espero que tenha sido... Massa esse vídeo... Se você gostou dá um joia... E a gente se vê na próxima... Valeu, valeu... Tchau, tchau...